Música Tintubes News, Jezabel, deixe seu like, assine o canal, ative as notificações, capítulo 28, quinta-feira, 30 de maio, Bárzela afirma que auxiliará Keyla a escapar do castelo. Teme na nota o estado do marido, Keyla relata a Joana que precisará ir embora sem ser vista para que a rainha não lhe mate, bate no an, invade o aposento e não deixa mais que as duas sigam se falando. Acabe, nervoso, diz para a rainha não tomar partido quando ela lhe procura para falar a respeito de Keyla e Bárzela e Dove é levado por Baltazar para se alimentar em sua casa quando se encontram. Baltazar passa a fazer perguntas a respeito de Elias, Jezabel recorre a Sidonio para saber o que Joana e Keyla armam, Bárzela e recorre a Tiago. Mateus e Miguel para o auxiliarem no escape de Keyla, o trio assente, Sidonio pede perdão a Joana só querendo que ela abra o jogo com Eli, ao faltar com a verdade. Afirma que vai dar cobertura a Keyla, Keyla vai embora sem que ninguém veja, diz Joana quando Sidonio se desculpa, Sidonio reforça querendo saber quem dará a cobertura a Keyla. Obrigada por sua visita, comentários e não deixe de ver o capítulo na íntegra no link na descrição, deixe seu like, assine o canal, ative as notificações, compartilhe o vídeo com seus amigos. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto